Agora vamos para a parte prática. Quando o pote ser detectado pelo sensor, vai acionar o avanço do primeiro pistão. Esse pistão vai enviar o pote para cima da célula de carga, que vai zerar a balança e vai liberar o envase. No envase, se o peso ficar entre 200 e 210 gramas, o pistão fecha e estabiliza o peso. Se esse peso não for superior a 210, ele aciona novamente por 300 milissegundos. E depois, com o peso chegando em 210, ele envia o pote para a esteira. Zerou a balança e vai começar o envase. Agora vai enviar para cá. Queda de tampa. Agora a parte que vai selar o pote. Selou o pote. E vai enviar ele até no braço robótico. Antes que ele vai realizar os movimentos. Detectou pelo sensor, por esse sensor aqui. Aí o braço vem pegar. Vai pôr ele no lugar determinado para ele. E vai voltar à posição inicial. Agora nós vamos adicionar o segundo pote. O segundo pote vai ser envasado. E depois dele ser envasado, a gente vai iniciar uma dosagem, uma nova dosagem, para a próxima batelada. Aqui ó. Após ele ser liberado do envase, aciona uma nova dosagem. E são desses três funils. Cada um tem um determinado tempo. Aí vai ficar nesse funil. Após isso, vai dar queda para essa caçamba. Nessa caçamba vai mexer através desse motor. E depois vai cair para esse funil aqui embaixo. Segundo sensor detectou aqui de novo. O sensor detectou o segundo pote. Vai guardar no lugar determinado. Voltou à posição inicial. Aqui a gente tem o programa rodando. Ok. Adicionou tudo. Liberou aqui. Começou a misturar. Essa nova batelada só vai ser liberada para o funil de envase quando o terceiro pote ser envasado. Senão ela fica aguardando aqui. Vamos envasar o terceiro pote. Após a liberação do terceiro pote envasado, então aquele produto ali em cima cai para esse funil. Adicionou mais um pouquinho. Verificou o peso. O peso ok. Envia para a esteira. E o produto aqui caiu. Fica um pouco de produto dentro da caçamba. Porque o sistema não tem um sensor nesse funil aqui de baixo. Se ele tivesse um sensor nesse funil, é um dos problemas do processo, aí esse problema não existiria. Agora o terceiro pote detectado pelo braço robótico. Vai colocar ele na sua posição determinada e vai fazer um agrupamento agora dos três potes para, no sistema de empilhamento, deixar os três potes próximos. Após isso, ele volta para a posição inicial. Feito isso, o processo pode ser realizado novamente da forma que foi demonstrado. E aí E aí E aí